Obrigado, Estevam Limana. Agora vejam esse caso, porque na reportagem anterior, um roubo. Você sabe a diferença do roubo e do furto, né? O roubo é quando há o emprego da violência, seja com uma arma branca, uma faca, uma arma de fogo, ou até mesmo uma força que segura outra pessoa e arranca o bem dela, é um roubo. O furto acontece de maneira onde não há o emprego da violência. Por que eu estou falando disso? Porque a reportagem que a gente vai trazer agora também se trata de uma motocicleta que foi levada, mas não num roubo, e sim num furto. E uma história estranha, porque quem relatou o boletim de ocorrência, a vítima, disse o seguinte, que estava num bar, de repente chegou uma pessoa, começaram a conversar, tomar algumas cervejas, e essa pessoa bancando, pagando as bebidas. Aí acabou o dinheiro. Ele falou o seguinte para o amigo que ele acabou de conhecer no bar, ó, me empresta aqui tua motocicleta, que eu vou lá em casa, eu pego mais dinheiro, e nós continuamos aqui a nossa prosa no bar, continuamos com o gole. O que ele fez? Tá aqui, ó, documento da moto, tá aqui a chave, vai lá que eu te espero. A Manu Veiga traz o detalhe pra gente dessa história. Quando os policiais chegaram no local, um homem de 38 anos relatou ter sido alvo de furto em um bar. De acordo com um boletim de ocorrência da PM, o suspeito, um homem ainda não identificado, teria pago algumas bebidas à vítima, e pediu a moto emprestada para supostamente buscar mais dinheiro. A motocicleta e os documentos foram entregues ao homem que desapareceu. A mãe da vítima chegou a anunciar o furto nas redes sociais, e após isso ela recebeu ligações e mensagens para que fossem feitas transferências bancárias via Pix para que a moto fosse devolvida. O pagamento foi feito, mas ninguém apareceu na hora e local combinados. A mãe e filho disseram que foram ameaçados caso eles comunicassem a situação à polícia. Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso segue sendo apurado. E agora nós voltamos ao estúdio.